O Feliz Dia das Mães em português é muito pouco, por isso resolvemos gravar em várias línguas. O Feliz Dia das Mães em português é muito bom, por isso resolvemos gravar em várias línguas. O Feliz Dia das Mães em português é muito bom, por isso resolvemos gravar em várias línguas. Legenda Adriana Zanotto